Aqui está uma receita básica de cupcakes decorados com cobertura de buttercream e algumas sugestões de decoração. Ingredientes Para os cupcakes 1,5 xícara de farinha de trigo 1,5 colher de chá de fermento em pó 1 quarto colher de chá de sal 1,5 xícara de manteiga sem sal, temperatura ambiente 3 quartos xícara de açúcar granulado 2 ovos grandes, temperatura ambiente 1 colher de chá de extrato de baunilha 1,5 xícara de leite Para o buttercream 1 xícara de manteiga sem sal, temperatura ambiente 3 a 4 xícaras de açúcar de confeiteiro 2 a 4 colheres de sopa de leite ou creme de leite Corante alimentício, opcional Instruções Prepare os cupcakes Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius e prepare uma forma de cupcakes com forminhas de papel Em uma tigela média, peneire a farinha, o fermento e o sal reserve Em outra tigela, bata a manteiga e o açúcar até obter uma mistura leve e fofa Adicione os ovos um de cada vez, batendo bem após cada adição Acrescente a baunilha Gradualmente, adicione a mistura de farinha alternando com o leite, começando e terminando com a farinha Misture até ficar homogêneo Divida a massa uniformemente entre as forminhas de cupcake, enchendo cerca de 2 terços de cada forminha Asse no forno pré-aquecido por 15, 20 minutos ou até que um palito inserido no centro saia limpo Deixe os cupcakes esfriarem completamente antes de decorar Prepare o buttercream Na batedeira, bata a manteiga até ficar cremosa e fofa Gradualmente, adicione o açúcar de confeiteiro, uma xícara de cada vez, batendo bem após cada adição Adicione o leite ou creme de leite, uma colher de sopa de cada vez, até atingir a consistência desejada Se desejar, adicione corante alimentício e bata até que a cor esteja uniforme Decore os cupcakes Coloque o buttercream em um saco de confeitar com um bico de sua escolha Decore os cupcakes como desejar, criando rosetas, redemoinhos ou simplesmente espalhando o buttercream por cima Se preferir, adicione confeitos, granulados, frutas frescas ou outros enfeites para tornar os cupcakes ainda mais bonitos e saborosos Agora seus cupcakes estão prontos para serem apreciados Divirta-se decorando e saboreando essas delícias Se você gostou dessa receita, não se esqueça de deixar seu like Compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais delícias como essa Até a próxima receita